Compramos uma empanadinha para Francine que estava com fome e agora seguimos para a trilha da Laguna Torre. Eu me sinto muito bem estando aqui na natureza. Na natureza selvagem. Olha aquela geleira, galera. Aquilo é neve, gelo puro. Puro. E as montanhas que estão cobertas pelo nevoeiro. Essa trilha da Laguna Torre é muito de boa. São nove quilômetros, mas não tem muita subida. São apenas algumas partes de subida. Mas no geral ela é bem plana. Então a dificuldade que eles classificam ela é média. Então assim, quem tem disposição para andar, perfeita. Que é praticamente bem plana. Parece que estamos chegando. Gente, a Laguna não tem aquela cor azulzinha como tem nas outras que a gente foi. Mas ainda assim, imaginar que a gente está muito perto daquele glaciar é impressionante. Francine, sereia, sereiando. Comendo. Porra, um pedacinho. Comeu toda a minha bolacha. Eu demorei para fazer. Que exagero. Vou contar para vocês o que a gente está comendo aqui. Peguei a Hogarenhas. Parti ao meio. Aqui. Agora eu vou fazer um sanduíche. Como a gente não trouxe o nosso doce de leite. Vou fazer com o que a gente tem, né? Óleo de coco. Óleo de coco. Que está duro, né? Tem uma pedra. A gente vai botar o óleo de coco. Com o dedo. Dedo paca. Com o dedo passador. Dedo passador. Olha lá. Colou a Hogarenha na outra Hogarenha. Ficou a bolacha recheada. Curtindo o visual. Tá, né? Sombra. Ah, Francine fazendo sombra aqui. Ó, gente. Essa garota aqui querendo apagar o meu brilho. Não é? Não dá. O teu brilho é demais. Apagar o meu brilho. Olha isso. Isso. Tá. Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é hora da volta Nove quilômetros pela frente Olha só, terráqueos! Estamos no último mirador E agora estamos no finalzinho da Trina Falta mais ou menos uns 500 metros Então a gente já vai se despedindo aqui Com essa vista dos cerros lá atrás E esse foi o nosso rolê aqui Na Laguna Torres Torre Laguna Torre E no mirador Maestri Maestri E se curtiu esse nosso rolê Deixa seu like aqui Comenta, compartilha com os amigos E se inscreve no canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse Clica aí no botão Um beijo da Digli Um beijo da Fran E até a próxima trilha em El Chatain Yes! Tchau Tchau Tchau